O Roça do Mato venceu, né tio, parabéns pra você Venceu no primeiro jogo, né tio Deu uma luz aí Venceu em 2x0, seu time Tava de 2x0, levou empate, né tio Felizmente Saímos na vantagem, né Tivemos dois gols, mas felizmente eles conseguiram empatar Mas, bem de Deus, ganhamos É, né tio É o primeiro torneio, você participando aqui Do Sorobabel, né É um prazer imenso, né, tá aqui Organização, é isso aí, né Tinho de Abaré Bahia, tinho da Roça do Mato Valeu a ti, valeu Valeu, vai